Fala galerinha, beleza? Bem-vindos ao canal Como Fazer, aqui é Marcelo da LimpaSul Higienização atendendo a vários pedidos e também aos nossos novos inscritos do canal eu vou ensinar vocês passo a passo a parte elétrica de como instalar uma bomba 12 volts ou na tua extratora, que ela pode ser de qualquer marca que você tenha ou no teu aspirador de pó, que pode ser de qualquer marca que você tenha, beleza? o vídeo vai ficar longo, provavelmente a gente vai dividir em dois e lançar um agora, o outro depois mas eu quero que você faça o seguinte, coloque na tua cabeça eu aqui não vou trabalhar com a ideia que a bomba vai caber ou não vai caber dentro do cabeçote tá? Eu aqui vou ensinar pra você a ligação elétrica passo a passo se a bomba vai caber ou não vai caber no cabeçote ou da tua extratora ou do teu aspirador de pó, aí já é um problema único e exclusivo seu, beleza? dito isso, peço o teu like, peço que você comente aí embaixo peço que você continue se inscrevendo no canal e que continue fazendo com que a gente cresça cada vez mais e não te esquece de compartilhar este vídeo, beleza? bora pro vídeo? muito bem então, como substituir esta bomba d'água que tem nas extratoras isso aqui é padrão mundial, tá? por essa bomba 12 volts que tem um enxague fora da curva ela tem uma durabilidade que não é desse planeta e é confiável como se fosse aí um Toyota ou um Honda, beleza? vamos lá então vamos precisar de ferro de solda, certo? você vai ter que comprar um aí ou arrumar emprestado enfim, tá beleza? vamos lá então eu já tirei os parafusos do cabeçote aqui da minha VAP isso aqui é uma VAP, tá? Carpet Cleaner mas esqueça isso faz de conta que isso aqui é uma extratora, tá? só uma extratora que não tem marca nenhuma, tá? uma extratora comum sem frescura vamos levantar a capa dela aqui olha aí, ó ok? levantamos a capa dela aqui vamos lá, vamos lá eu já vou soltar alguns engates aqui pra mim poder ter mobilidade, né? pra fazer o negócio olha só então eu vou virar assim sempre conferindo se você tá enxergando, né? então nós vamos substituir essa por essa aqui ok? como fazer? perfeitamente eu vou mostrar pra você na extratora ela é muito mais fácil por quê? você simplesmente vai tirar esses dois fios aqui ó, tá vendo aqui? você tem dois fios aqui, ó este deixa eu soltar lá não vai cair, menina? vai ficar de boa vamos escorá-la aqui aí então você tem este fio preto aqui, ó este fio preto aqui vai lá, ó lá no liga e desliga da bomba d'água então você vai tirar este vou mostrar pra você vai tirar este ó lá, ó você consegue ver o percurso do rapaz lá onde ele tá olha aqui, ó tá vendo? e aqui no pressostato tudo isso aqui você vai eliminar, tá? você vai arrancar fora e vai tirar daqui certo? daí você vai ver que tem um outro fio que vai lá também olha aqui, ó ó lá, ó lá onde ele tá, ó tá vendo lá, ó então você vai arrancar aqui ok? então você tem estes dois fios aqui que é o liga e desliga lá do botãozinho tá? ok? eliminou tudo isso aqui arrancou fora você vai fazer só isso aqui, ó vai pegar a bomba d'água 12 volts certo? e vai ligar direto aqui no equipamento que é 110 ou 220 não, né? se você fazer isso essa bomba vai, ó pum vai explodir beleza? então você vai fazer o seguinte você vai pegar uma fonte 12 volts tá? então como eu tava falando se você ligar a bomba d'água direto nesses dois fiozinhos aqui ela vai explodir então você vai ligar o que aqui? uma fonte 12 volts tá vendo aí? uma fonte 12 volts 10 amperes, tá? nunca esqueça procure uma fonte 12 volts 10 amperes na internet não compre menor fonte 12 volts 10 amperes grava aí 12 volts 10 amperes 12 volts 10 amperes beleza? você veja que ela tem essa parte aqui que vai na luz, né? tá vendo aqui? olha só essa aqui vai lá na tomada, né? então você vai cortar aqui fora corta pela os fiozinhos e daí você vai ligar um fiozinho aqui tá vendo? um fiozinho ali e um fiozinho lá ok? isso tô falando da extratora, né? que você tem em casa então qualquer extratora tá? cortou os fios você vai ligar um aqui e outro ali tem lado? não, não tem lado olha só ligou aqui, ó um fiozinho em cada lado perfeito? ok? aí você vai fazer o que? você vai tirar essa capinha aqui, né? ou vai cortar aqui também como ficar mais fácil pra você não tem um ferro de solda daí você vai fazer uma amarração, né? bem bonitinha assim vai passar uma fita isolante tudo bonitinho, né? pra ficar bem isolado ok? esse é o primeiro passo abriu desconectou esses dois que vão lá no liga e desliga e daí você vai pegar a parte que vai na tomada da tua fonte 12 volts 10 amperes vai cortar vai pelar os fios vai pôr um fio aqui e o outro fio ali certo? ótimo o outro lado da fonte é isso aqui, ó é um plug, né? um P4 parece daí você vai fazer o que? vai cortar corta e vai pelar os fios pelando os fios você vai ligar na bomba tá? provavelmente aqui vai ter um fio vermelho e um fio preto tá? você vai ligar vermelho no vermelho preto no preto certo? olha aqui vermelho no vermelho preto no preto ou vermelho no vermelho preto no azul ou é vermelho no vermelho e o preto no marrom enfim não sei que cor tem os fios aqui ó aqui tem um pedaço já meio pelado é vermelho e azul ó então você vai ligar o vermelho no vermelho preto no azul pronto é isso aí que você vai fazer e tá prontinha a tua bomba pra funcionar ok? dúvidas? eu acho que nenhuma, né? ah, Marcelo mas e as partes hidráulicas? bom, a parte hidráulica daí você vira nos 30, né meu amigo? a parte hidráulica não é a elétrica a hidráulica são mangueiras, né? e mais uma vez vou ressaltar a bomba cabe dentro do cabeçote? não sei esse é um problema seu tá? aqui eu tô ensinando pros meus inscritos e pra aqueles que chegaram agora e pra quem mandou um enxurrado de mensagem pra mim que como faz a ligação elétrica então vou recapitular rapidinho abriu a tua extratora vai desmanchar pegar o fio que vai lá no liga e desliga que tá ligado na bomba d'água vai eliminar a bomba d'água vai pegar o outro fio que tava ligado no pressostato se a tua máquina tem pressostato, né? se não tem não importa é os dois fios que vão lá, ó no botão liga e desliga os dois vai pegar tua fonte 12 volts 10 amperes vai cortar o cabo vai pelar o cabo e vai pôr uma perna aqui outra perna ali e isolar não tem lado beleza? ok agora a fonte tá pronta isolada você vai pegar o outro lado dela olha só que é aqui onde tem o plug ok? se você quer fazer com cortado você vai cortar aqui corta é mais prático corta que tá comprando mil e um adaptador corta e vai pôr aqui vermelho no vermelho preto no azul que no caso dessa fonte aqui é vermelho e azul aqui dentro então vermelho no vermelho preto no azul vermelho no vermelho preto no marrom vermelho no vermelho preto no cinza vermelho no vermelho preto no preto depende do que tiver aqui dentro mas o vermelho sempre vai estar e sempre será vermelho no vermelho e a outra cor no que sobrou entendeu? dessa maneira você vai ter a tua bomba d'água e a tua fonte funcionando e você vai ligar e desligar ela lá no botãozinho lá ó vou tirar aqui pra você ver ó vamos colocar de volta aqui só de faz de conta olha ela vira aqui ó olha aqui ó você vai ligar a bomba d'água aqui ó liga desliga normal como se fosse a bomba d'água da tua extratora que você eliminou entendeu? como se fosse essa bomba d'água aqui ó tá? então simples assim não tem mistério não precisa ter medo não vai explodir não vai incendiar não vai nada entendeu? a fonte 12 volts ligada a uma a uma bomba 12 volts ela é bivolts então se você ligar isso aqui no 220 no 110 né? essa parte aqui ó não interessa é bivolt não vai dar problema tá? então não se preocupe com isso o que você tem que se preocupar é o seguinte né? fazer como eu ensinei essa parte elétrica aqui de dentro tá bom? olha aí ó mais uma vez você dá uma olhada vai pegar os cabos aqui que estão diretamente ligados lá no liga e desliga vai ligar esses cabos aqui na parte que entra na tomada da tua fonte 12 volts depois que você fizer isso isolar bonitinho você vai pegar a parte da fonte que tem o plug vai cortar o plug e vai emendar com os fios da bomba d'água olha aqui ó emendou um aqui e o outro ali ó um aqui e o outro ali isolou tudo certo tá instalada a tua bomba 12 volts na tua extratora show? dúvidas? acho que nenhuma né? beleza galerinha? então era isso aí eu vou finalizar por aqui pro vídeo não ficar mega, hiper, super, blaster grande tranquilo? e vou fazer agora o vídeo do aspirador como ligar isto aqui em um aspirador de pó que não tem aqueles botões lá que um botão é do motor e o outro botão já era pra a questão da bomba d'água que no caso estamos falando de extratoras né? então como ligar isto num aspirador de pó comum que não tem um botão para a bomba d'água só tem um botão para o motor certo? like galerinha poxa, será que vale o like? o cara se dispõe a fazer como é que vocês querem ensina da maneira mais simples e objetiva dá um like meu amigo não vai te custar nada comenta aí embaixo te inscreve no canal compartilha o vídeo e ajuda a gente né? eu acredito que o nosso conteúdo tem ajudado muitos de vocês não custa nada dá aquela força para nós beleza? tamo junto valeu e até os próximos vídeos tchau Obrigado.